O Somos Jatos não parou nesse fim de semana na base aérea de canoas. 17 caças F-5 da Força Aérea Brasileira participam até o próximo dia 22 do exercício UNITAS. Eles treinam manobras de combate aéreo contra aeronaves F-18 da Marinha dos Estados Unidos. Para a aviação de caça, em especial para as aeronaves que operam, as unidades que operam com a aeronave F-5, é muito importante para que nós possamos aprimorar a nossa doutrina, treinar as táticas, tudo o que nós desenvolvemos ao longo dos anos anteriores. Cada detalhe merece a atenção dos pilotos. O planejamento do voo começa horas antes e tem como objetivo explorar ao máximo as tecnologias embarcadas nessa versão modernizada do caça F-5. Eu acho que a Força Aérea Brasileira, com o que nós temos hoje, a gente está muito bem. Nós conseguimos explorar bem a capacidade das plataformas que nós dispomos. O exercício UNITAS marca a passagem pela costa brasileira do porta-aviões norte-americano George Washington. A partir de quinta-feira, o exercício UNITAS terá como sede o Rio de Janeiro. Além dos caças, também vão participar aviões de ataque naval, patrulha marítima e até combate a submarinos. Marinos.